Esse é o desafio 10 barra 21 para você que está lutando contra a timidez, você que decidiu se tornar um mestre das habilidades sociais. Nesse desafio você só vai precisar do seu celular e o objetivo é você andar no meio das pessoas falando com a câmera. Você tem que se importar se as pessoas estão te olhando, se estão te julgando, o que está acontecendo. Você vai manter o foco ali e vai gravar qualquer coisa falando com o seu celular. Esse é o vídeo, lembra de ir lá no Instagram, me seguir, seguir o Gabriel Domênico para você mostrar para a gente que está fazendo os desafios, para você mostrar para a gente que você quer se transformar num mestre das habilidades sociais. Então vai lá, segue a gente, posta o desafio e não deixa de marcar a gente que a gente vai dar um certificado exclusivo para todas as pessoas que provarem que fizeram todos os desafios. Então sem mais demora, vamos para o desafio. Então vamos lá, comecei a gravar aqui e vamos lá. Vamos falar com a câmera enquanto eu ando para ver se as pessoas se importam com isso, ver se as pessoas vão me olhar. E o objetivo aqui é realmente você ligar o foda-se para todo mundo e falar com você, falar com a câmera, porque é o que importa. Será realmente que as pessoas estão se importando que você está aqui falando com a câmera? Será que as pessoas realmente vão parar o que elas estão fazendo para olhar para você? Às vezes eu penso que a timidez é um processo meio egoísta. Quando você se denomina tímido ou com medo de falar com as pessoas, você só está pensando no julgamento dela com você. Você não está pensando no que você vai entregar para ela. Faz sentido? Porque toda interação é uma troca. Toda interação é uma troca de 50% cada. E quando você tem medo, quando você fica paralisado pensando no que o outro vai pensar de você, você só está pensando no seu lado. Você não está acreditando que realmente você pode entregar algo de positivo para essa pessoa. Então esse é o desafio. Vai lá, faz, posta no Instagram, me marca e marca o Gabriel Domênico, que a gente está louco para te reconhecer. Cara, estou muito feliz que você chegou até aqui e a gente já está na metade do desafio. Esse é o 10 barra 21. Bora! Bora! Bora!